Olha aqui, meu. Você tem que ficar no quinto ano que vem. Você vai estar feliz. Ó. Bora, gente. Pegando a folha aqui. Tia, primeiro eu vou fazer o texto de produção textual, tá? Primeiro eu vou fazer o texto de produção textual. Me fale, Ana. Pare de forma. Tchau? 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 Tchau. Não. É só para quem fez o texto, tá? Então vai terminar Você não terminou ainda? Você me pegou? Eu, hein? Ah, ela não está com a minha Tadinha dela O quê? Não, você já não Graça, muita graça mesmo Aonde encontra essa graça toda? Eu coloquei um Não queria mandar tempo, não O negócio mais fácil O boto e a mula sem cabeça Esse menino que manda pra válvula? Negrito pastoreio? Então, então, gente A tia colocou um vídeo para a galera de amanhã Muito legal Eles gostaram muito Boi tatá Eu sei que o boi tatá era um boi, entendeu? Viu? 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 Se você quer vender online, seu negócio precisa se destacar. Turma do Folclore No meio da floresta vive o Sacire. Vestindo um suspensório e pulando em uma perna só, o Saci adora brincar com os bichos da floresta. Seu inseparável gorro vermelho lhe dá poderes especiais. Como transformar suas pernas em um edemoinho e conseguir correr mais rápido do que todo mundo. Ele adora fazer travessuras com os animais da floresta. Quando a coruja está dormindo, o Saci balança a cerca até ela cair. Coruja, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci. Ele se diverte puxando o rabo do porquinho. Porquinho, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci. E quando o macaco está comendo sua banana... Ops, cadê? Macaco, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci. Até quando o Tatu está distraído, o Saci não perde a chance de pregar uma peça. Tatu, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci. Mas quando o caçador entra na floresta, o Saci está sempre pronto para salvar seus amigos. Caçador, o que aconteceu aí? Só pode ser um Saci. Apesar de suas brincadeiras, todos na floresta adoram o Saci. É o Saci. Yubi, viva! Turma do Folclore No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o Curupira. Ele é o protetor da natureza. O Curupira anda com os pés ao contrário. Por isso, os animais muitas vezes não sabem onde ele está. Os animais da floresta o ajudam a plantar novas árvores. E a cuidar do verde. E a cuidar do verde. E a cuidar do verde. E as espantadas, espantadas, assoviam pedindo a ajuda do Curupira. O Curupira, sempre atento, percebe que tem algo estranho acontecendo. Essa árvore vai me dar muitas madeiras. Ha, 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 ha. O Curupira passa correndo na frente do lenhador. Que fica tonto, com tantas pegadas que ele deixa no chão. Quando ele já está completamente perdido, o curupira assovia do alto de uma árvore. O lenhador, ainda tonto, olha para cima e o guardião da floresta pega uma maçã da macieira e acerta em cheio seu alvo. Mais uma vez o curupira salvou a floresta e seus amigos comemoram e agradecem ao guardião da natureza. De trás para frente, de trás para frente, de trás para frente, de frente para trás, Vem com a gente, que ele é demais, reveste o ombro, agacha e cheio seu alvo. Turma do Folclore Nas profundezas do rio, em um lindo palácio, vive a Yara. Seu nome significa a moça das águas. Yara é muito vaidosa. Todas as manhãs, ela passa horas se admirando, contemplando sua beleza no espelho. Metade peixe, metade mulher, ela tem uma linda cauda que a ajuda a nadar. E vive rodeada de muitos corais e algas. Peixinhos, tartarugas e ciris adoram enfeitá-la. A Yara sobe até as margens do rio e ajuda os animais da floresta a cuidar das águas e a jogar toda a sujeira no lixo. Ela traz, do fundo do rio, muitas algas e plantas medicinais para curar os animais da floresta quando eles estão doentes. Nos dias ensolarados, Yara usa o reflexo das águas do rio como um espelho. Ela adora repousar sobre as pedras e mexer a cauda enquanto se penteia. Mas quando a família de peixinhos está em perigo, a Yara logo se põe a cantarolar. E seu canto enfeitiça os pescadores que ficam hipnotizados. Oba! Ela salvou os peixinhos! A noite vai caindo e já é hora da Yara voltar para o seu palácio. Antes de se deitar, ela vai para a janela cantar para os animais da floresta dormirem. E aí E aí Turma do Folclore Em uma aldeia de índia floresta, vive uma indiazinha muito esperta, a Caipora. Caipora está sempre acompanhada de seu fiel amigo, o Porquinho. Eles adoram brincar. Porquinho, vou fazer um desenho bem bonito no seu rosto. Todos os dias de manhã, ela dá um beijo em seus pais e sai para passear pela floresta. Papai, mamãe, eu vou sair para brincar com os meus amigos na floresta, tá? Claro, minha filha. Mas volte a tempo para a festa na aldeia. Pode deixar, mamãe. Vamos, Porquinho. A Caipora sobe em seu inseparável Porquinho e os dois saem pela floresta a passear. Todos os animais adoram a Caipora e ela é sempre recebida com muita festa. Pessoal, olha quem está vindo ali. É a Caipora. Ela traz muitos colares e presentes de sua aldeia para enfeitar os animais da floresta. Oi, amigos. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu estou louco. Vamos lá. No macaco, ela coloca um lindo cocar. Que lugar, Caipora. Na capivara, ela coloca um lindo brinco. Obrigada, Caipora. E para a oncinha, ela trouxe uma coroa de penas. É, ela gostou. Mas e o preguiça? Alguém consegue acordar? Alguém? Esse preguiça não para de dormir. Já sei. Vou fazer uma pintura linda em você. Ele vai gostar. Preguiça. Cadê o coelho? O caçador está levando ele. Vou levar esse coelho comigo. A Caipora já pensou em um plano para salvar seu amigo. Vamos preparar essa armadilha e pegar o caçador. E ele caiu na arapuca. Todos ficaram contentes com o resgate do coelho. Viva, Caipora! Viva! Opa! De onde veio esse som? Vamos, amigos! Vai começar a festa na aldeia! E a festa não tem hora para acabar. Turma do Folclore Em uma fazenda, no meio da floresta de uma cidade do interior do país, vive a mula sem cabeça. Ela mora nas proximidades da capelinha da fazenda. A mula, no lugar de sua cabeça, possui uma chama de fogo que sempre a protege das queimadas que ocorrem na floresta. Ela possui em seus cascos ferraduras de prata e de cor preta. Durante o dia, sai para passear na floresta. Pessoal, a mula está vindo aí! Diz o mico leão. Os animais a recebem com muita alegria para brincar e galopar com ela. Vamos brincar de pula-mula! Diz a capivara. Ela adora descansar à beira da cachoeira com seus amigos. E quando o lenhador aparece na floresta para incendiar e desmatar centenas de árvores, a mula, que é protegida do fogo por sua chama na cabeça, bola um plano mirabolante. E assim, salva a floresta do pior. Diz o tamanduá. Quando a tarde cai, ela volta para a fazenda, onde nas noites de festa, comemora com todos os animais o salvamento das árvores da floresta. Turma do Folclore. Nas margens do rio, na floresta amazônica, moram muitos animais, inclusive um que é conhecido por sua beleza e inteligência, o boto cor-de-rosa. Ele dá muitas piruetas e saltos na beira do rio, e os animais da floresta param para o assistir e aplaudir. O boto ajuda a organizar a festa junina na floresta e dá uma forcinha aos noivos. Como amor é lindo! Ele está sempre pronto para dar aquele empurrãozinho para o amor. Sua simpatia encanta a todos, pois é um grande cavalheiro disposto a ajudar. Uma outra virtude do boto cor-de-rosa é seu lado mágico. Como você fez isso, boto? Mas ele fica furioso quando barcos invadem a floresta e começam a poluir o rio. Ele logo se mexe para expulsar os porcalhões. Graças ao boto, a floresta está salva. Quando a noite cai, o boto chega todo arrumado para dançar com os animais enquanto a festa junina vai pela noite afora. Turma do Folclore Diz a lenda que algum tempo atrás, uma noite se prolongou muito, parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas e sem barulho algum dos bichos da floresta. Era um grande silêncio. Os tucanos viviam dentro de seus ninhos. E os macacos estavam passando fome e frio. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e a chuva começou. Choveu muito. Até que os vagalumes da floresta tiveram uma ótima ideia. Avistaram uma grande cobra que vivia em repouso num imenso tronco. Então uma nuvem de vagalumes arrodeou por completo. A cobra despertou e, ao abrir os olhos, viu que eles estavam mais iluminados do que um farol. Seu corpo estava tomado de uma labareda de fogo. Ele havia se transformado em um animal brilhante. O boi tatá. O boi tatá saiu então rastejando e iluminando toda a floresta. As formigas puderam sair dos formigueiros. As plantas desabrocharam. E todos os animais comemoraram a volta da luz do dia. Quem não gostou muito foi o caçador, que se espantou com a chegada da grande cobra e saiu correndo. Agora a floresta está salva e mais feliz com o retorno do sol. Graças ao boi tatá. Turma do folclore No topo da montanha, bem no meio da floresta, vive um homem como outro qualquer. No dia a dia, ele cuida de sua plantação. E alimenta os passarinhos, suas galinhas e ovelhas. Mas quando a noite chega, ele se transforma em um grande lobo. O lobisomem. Nas noites de lua cheia, ele contempla o luar uivando. Seu uivar é tão alto que desperta os animais da floresta. O que? O que? Tchau, tchau.